É hora de nós cuidarmos da saúde dos nossos olhos com fábrica dos óculos sempre, não é, Gustavo? E hoje, armações. Vocês coloridas pro verão, né, Karine? Divertidas, não é? Que tão lindas, gente. Eu acho que o colorido na armação, ele traz uma leveza, não é? E personalidade, né, Gustavo? Uma grande alegria, né, Karine? Quem bota um óculos desse aí, que é alegria, né? Com certeza, vamos acessar, né, gente? Olha aqui, ó. O óculos super colorido. E a gente, às vezes, pensa, não, não vou comprar colorido porque pode não combinar com todas as roupas. Combina, sim. Combina, claro. Não é? E eu acho que deixa a gente com o visual muito mais leve. Esse laranja... Deixa eu colocar esse laranja ali, ó. Ó, Karine. Fala. Esse laranja aqui, só nas pontas, olha que bonito. Ai, que lindo. É, porque tem também o colorido mais discreto, não é, Gustavo? É, olha só. Esses aqui são... Monzom? Não, esse aí é upper. Esse aqui, Karine, olha o verde, que bonito. É, eu te disse que eu tô fã do verde, né? Olha que lindo esse óculos. Não, e o verde é uma cor que tá entrando muito, não é, Gustavo? Esse aqui também eu gosto muito dele. Gente, lembrando assim, ó, que a fábrica dos óculos está com 40% de desconto em qualquer armação, seja de óculos solar, óculos de grau, não é? E tem ainda a promoção das lentes em dobro. Ai, que chique esse aqui. Muito bonito, sim. Olha que lindo. É um colorido, mas mais discreto. Quem olha de longe é um pretinho. Varda. Gustavo, só pra tirar a curiosidade das pessoas, qual é a base de preço, por exemplo, que fica, me dá um preço de uma armação com o desconto só pra gente, hein? Se for nacional, vai ficar em torno de 250. Tá, com o desconto, não é? É, a importada vai ficar 40%, vai dar em torno de uns 600, 800. Então, é, ó, pra aquela mulher mais romântica, não é? Que gosta de um rosinha com nude, sei que é perfeito. E isso, gente, que a fábrica dos óculos entrega com muita rapidez, porque tem laboratório próprio. Isso é um grande diferencial de vocês, não é, Gustavo? E, assim, ó, a gente sempre sai satisfeita de lá, porque a gente é atendido por técnicos em ótica e que também sabem qual é o modelo que vai ornar melhor com o nosso rosto, não é, Gustavo? Não é, Gustavo? Isso é super importante, só pra vocês terem uma ideia, os óculos, os últimos óculos que eu comprei, quem escolhe é o Gustavo, porque ele já conhece o meu gosto, o meu formato de rosto e sempre acerta em cheio. Gustavo, além do desconto, vocês continuam fazendo em 10 vezes, não é? A fábrica dos óculos domiciliar, nesse período, já tá, os horários todos tomados, então tem que ir na loja ali, na Berlim, qual é o número? 832. 832, a uma quadra da Benjamin Constant, e lá a gente é super bem atendido, seja pra gente se presentear, afinal, eu acho que a saúde dos nossos olhos merece, não é? Com certeza. Gustavo, assim ó, quero desejar pra vocês um Feliz Natal, Rio, pra família Fábrica dos Óculos, que são maravilhosos, não é? E a gente tem um ano muito melhor do que foi esse. Com certeza. E que todos, todos voltem à nossa loja quando... Mas eu não tenho dúvida, né? Até porque tudo que é bom a gente quer repetir. É verdade. Então ó, vai pra fábrica dos óculos, porque lá com certeza você encontra o óculo certo.